Quer perguntar? Pode ir lá. Eu vou fazer essa pergunta. É para todo mundo? O passeio é para a família? Dá para ser um turismo, né? Dá para fazer um passeio com uma pessoa com alguma deficiência física ou com algum outro tipo de situação onde ela precise de um pouco mais de atenção? Nosso amigo Ricardo Shimosakai. Cadê você, Ricardo? Dá um joinha aí se você estiver aqui conosco. Essa figura aqui está aí na foto. Então, nada melhor do que essa foto do que a presença do nosso amigo Ricardo Shimosakai, que é diretor da empresa Turismo para Todos. Ele é cadeirante. Ele não tem mobilidade nos membros inferiores, nas pernas. E esse aqui, para mim, para nós, foi um grande desafio, né? Porque a gente queria entender e saber como que estava a nossa estrutura para receber pessoas com algum tipo de imobilidade reduzida, alguma deficiência. E a gente teve a oportunidade de receber o Ricardo como profissional do turismo, uma empresa de turismo adaptada e consultor, que veio para Bonito. E lá, aprendemos junto. Esse sistema que você está vendo aí, Cícero, o Ricardo está sentado em uma boia inflável, que é uma mesma boia de boia cross. Foi desenvolvido de uma forma ideal, com a maior segurança e maior conforto para que ele pudesse descer, participar e fazer uma coisa dessa que, às vezes, muita gente, com nenhum tipo de limitação, se habilita e se coloca a dispor que é tomar um banho de cachoeira como esse. Veja só, então eu digo para você assim, o Bonito, em especial no qual nós estamos falando agora, Eco Parque Porto da Ilha, é para todo mundo. É uma viagem para qualquer tipo de pessoas, qualquer tipo de experiência ou não, qualquer limitação ou não. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer o Ricardo e várias, inúmeras outras pessoas também, com vários outros tipos de imobilidade reduzida, ou tipo de limitação. Você consegue botar aquela foto anterior? Sim, antes eu queria puxar uma lembrança aqui. Eu não sei se foi o Ricardo, ou foi uma outra pessoa, que pediu para a gente jogar ele lá no Rio Mimoso. Jogar ele. Era o Ricardo? Eu não lembro. Era o Ricardo, era o Ricardo. Quando eu falo jogar, pessoal, é dar aquele tibum. Então o Ricardo queria dar um tibum, e eu e o Rogério Catão, ele... Por falar nisso, você me lembrou uma coisa que eu aprendi também com o Ricardo. Veja bem. Bonito está preparado? Gente, tem todos os tipos de limitações. Tem limitação de todas as classes, mas tem limitação que a própria pessoa que tem ela, ele diz, gente, se eu vou para um ambiente de natureza, eu quero natureza. O Ricardo não permite que ninguém empurra a cadeira dele. Não tem aquele suporte de braço aqui para alguém empurrar. Essa parte aqui lateral é sem ela, porque ele quer se colocar em atividade. Até porque a pessoa tende a ficar um pouco mais sedentária, então ela precisa se movimentar. E quando nós fomos naquele outro passeio de cachoeira, a gente conversamos com o Ricardo e falou assim, olha, eu quero ter uma experiência com a natureza, eu quero fazer... Como é que você quer que a gente te coloque, né, Ricardo? Até porque a gente estava aprendendo, né? Sim, era um processo, né? Ele acabou de confirmar, foi ele mesmo. É. E aí eu lembro, eu ia te mandar esse vídeo para você colocar aqui, mas depois, não tinha autorização do Ricardo, né? Sei lá. Mas a gente colocou o Ricardo de uma forma diferente. É isso que a gente quer passar para as pessoas, confiar onde elas estão, nas pessoas que estão nos conduzindo. E eu e você, a gente pegou o Ricardo, vamos lá, no sistema radical. Jogamos um, dois, três e tchau no meio do rio, né? E ele saiu nadando, foi embaixo da cachoeira, foi muito divertido. Nossa, foi... Aquilo lá, para mim, foi incrível. Eu acho que para ele... Eu lembro que o navio eu falei para ele e falei, você tem certeza? Ele disse, sim, eu quero, né? Foi bem interessante. Foi bem legal. Nós vamos puxar, o assunto está muito bom. Está acabando o tempo, vamos lá. Vamos puxar. Corre lá, César. Vamos puxar uma segunda para completar, com certeza. Passa. Mas pode continuar aí, vamos preparar o pessoal. Pessoal, nós vamos sair, mas a gente volta mais dez minutinhos, porque no início deu problema de conexão. Você que está chegando agora, nós ficamos mais ou menos sete minutos sem conseguir conectar. Então, nós vamos complementar. Vai lá, Roderick, pode continuar. O Ricardo acabou de nos autorizar aqui. Ricardo, nós vamos fazer uma live com você. Você vai falar para... Na primeira pessoa, como é a acessibilidade de Bonito. Então, eu vou deixar esse material para a gente mostrar em um outro momento, beleza? Me inspira. Não sei qual é o nome, mas me inspira. Quer ver o vídeo, viu, Ricardo? Acabou de pedir aqui. Olha, eu acho que se tiver fácil, você manda esse vídeo aí, que até eu quero ver daqui. Nossa, foi emocionante. A gente lançando o Ricardo. Foi muito legal. E exatamente também nesse passeio, nós tivemos uma outra experiência junto, né, Cícero? Sim. Com a Maria Odília. Segura aí, segura aí. Maria Odília no próximo bloco, aqui com o Rogério Alves e Cícero Guia, direto de Bonito, Mato Grosso do Sul. Você que está aí, ligadinho. Vamos entrar. É dois minutinhos. Vou só salvar a live e a gente já volta. Vamos nessa, Rogério? Uma joia. Vamos nessa, vamos nessa, Cícero. Valeu. Eu também estou super curioso para ver o vídeo do Rogério. Rogério, você conseguiu mandar o vídeo? Poxa, não deu, hein? Não deu. Está no outro computador aqui, eu estou falando aqui no celular. Não tem nada, não. Mas será que o Ricardo está por aí? Ele pode contar para nós essa história? Ricardão, cadê você, cara? Vamos ver. Como é que foi essa experiência? Pronto. Ricardão, quer contar para nós um pouquinho a sua experiência aqui de Bonito? Quer? Vamos chamar você aí. Dá um ok aí, Ricardo. Se você estiver no jeito, a gente conecta você aqui para contar, já que o Rogério vai mostrar o vídeo em um outro momento. A gente assiste você aqui ao vivo. Ricardo já entrou. Ah. Ricardo está aí. Fala, Ricardo. Quer dar um depoimento aí ao vivo da sua experiência de Bonito? Ricardo, dá um joinha. Por favor, aqui. Só para a gente saber. Estamos só entre amigos, tá, Ricardo? A Dani acabou de entrar, a Aline. Vamos dar no oi para o pessoal aí, Rogério. Enquanto o Ricardo responde. Eu gostaria de saber de onde a nossa galera está falando. Olha. Miguel. De onde é que vocês estão falando, pessoal? Conta para nós. Compartilha aí. Olha, nosso amigo, o tio está falando lá do Rio de Janeiro. Ricardo, pode chamar o Ricardo aí, Cícero. Pode chamar? Vamos falar um pouquinho com ele aqui. Ricardo Shimozakai. Ele é diretor da empresa Turismo para Todos. Uma empresa de turismo adaptado. Pode falar. Fecha aqui, né? Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar já, mas orientar o pessoal tendo alguma pergunta. Pode ir na caixinha de interrogação aqui para a gente responder, tá? Houve uma pergunta no outro bloco. Não deu para responder a tempo, mas a gente tenta responder por aqui, tá bom? Tá jóia, tá jóia. Vamos lá. Vamos chamar o Ricardo. Tem muita coisa, viu? Eu vou sair um pouquinho aqui. O Ricardo vai entrar para compartilhar um pouquinho com a gente sobre como que é a experiência, até respondendo aí a pergunta do Rosivan, como é que é a parte da gestão de segurança e a parte da acessibilidade e quais foram os limites que ele teve aqui, né? As dificuldades. E você alcançou a expectativa dele. Até já. Já falo com vocês. Vamos lá. Bom, vamos chamar aqui o nosso convidado especial aqui. É tudo ao vivo, viu, pessoal? A gente nem combinou. Que bom que ele topou. Vamos ver aqui. O que que tá? Ricardo! Grande Ricardo! Até baixar a música aqui. Olha! Tudo bem? É um prazer revê-lo, né? Faz tanto tempo, né? Acho que mais de 10 anos que eu te encontrei. Pois é. Quer dizer, a gente ainda se viu em uma feira aí. Uma vez. Acho que foi em São Paulo. É, não. Foi em São Paulo. Isso. Bom, Ricardo. Nós estávamos aqui conversando com o Rogério. Entramos no ponto do bote, passeio de bote de adaptação. E ele mostrou uma foto sua aqui que você esteve lá, fez o passeio. E eu lembrei de quando você foi lá pra ensinar a gente como se portar mediante a um cadeirante, a um deficiente físico, né? Outras dicas pra outros segmentos. E foi muito legal. E eu lembrei desse pulo no Rio. Eu falei, nossa, o Ricardo tá doido. Como que é pra você, Ricardo? Essa experiência em Bonito. Você que veio do início. Como ela ficou agora. Como que é? Conta pra gente um pouquinho, por favor. É, esse negócio aí no Rio, porque ali, indo pro Rio, daí tem um deckzinho ali, né? Tem mais escadinhas ali, uns degraus, né? Sim. Aí eu falei, eu perguntei assim, mas esse Rio aí, ele tem profundidade? Daí acho que alguém entrou, não sei se foi o Rogério, entrou e mostrou ali que batia ali no pescoço, né? Eu falei, é, então é fundo. Daí eu falei, então me joga. Daí eu falei, o quê? Me joga? Eu falei, é, me joga. É mais fácil, é mais prático do que descer a escada ali, né? Porque eles estavam perguntando, como a gente desce? Falei, me joga. Então, daí peguei e falei, é mais divertido e é mais prático, né? Eu falei, é claro que você não faz isso com todo mundo. Você pega e pergunta. Você fala, olha, a gente tem um jeito divertido aqui pra entrar no Rio. A gente faz assim e daí pergunta. Daí acho que tem gente que vai gostar, né? Sim. Mas daí foi dessa maneira. E eu falo, eu sempre cito o bonito, porque bonito é um destino, um dos destinos que mais tem satisfação, né? Principalmente eu conseguia ter essa percepção quando eu tava trabalhando com questões de agenciamento que eu mandava o pessoal pra ir. E o pessoal voltava muito encantado, né? Bonito já é encantador, né? Bonito é lindo, né? Mas precisava ser acessível. E eu falo que acessibilidade em bonito, né? Ninguém quer... Você não vai colocar exatamente acessibilidade na natureza, né? A natureza, a gente... Até porque a natureza é o principal atrativo de bonito. Então, se você ficar colocando rampas e outras coisas mais, você vai estragar com a principal coisa que tem bonito. Então, como ter acessibilidade aí, né? Sim. Daí o negócio são os guias. É ter guias treinados, capacitados pra pegar e te ajudar nas dificuldades que tem aí. Então, por isso que eu sempre cito, né? A importância de... Porque às vezes o pessoal se pega muito no material, né? Na adaptação, da rampa, da barra. E esquece da parte humana aí. É claro que precisa das questões materiais também. Mas a parte de saber, atender, de entender as necessidades e tudo mais, o negócio é muito importante, né? Com certeza. E tem essa grande dúvida, né, Ricardo? Tem muitas pessoas que acham que adaptar um local ou ter um turismo adaptado é fazer um banheiro adaptado. Não é bem assim, né? Você tem toda uma estrutura. E também, como você frisou bem, não dá pra adaptar a Gruta do Lago Azul, um exemplo. É. Mas isso não impede de você visitar a Gruta do Lago Azul. Eu não recordo, mas você foi na Gruta do Lago Azul? Não, não. Não fui. Na verdade, tava até antes, né? Que o pessoal fez, né? Entrou ali com... Com o IFAM, com alguma coisa e conseguiu fazer uma modificação. Fui antes disso. Sim. Então, o negócio estava... Vocês tinham me falado que o negócio lá é perigoso, é difícil descer sozinho. Descer me carregando, então o negócio ia ser muito perigoso, né? Sim, exato. Só que agora nós temos uma escadaria, ela não é adaptada, porém, ela nos deu mais espaço pra poder atender o público que precisa de um apoio, como você disse, guias treinados, a recepção treinada, os agentes treinados, vai conseguir mostrar qual o roteiro perfeito pra que esse turista, com as suas limitações físicas, ele possa conhecer também. E Gruta do Lago Azul existe todo um procedimento. Tem que entrar em contato com a sua agência de turismo, que vai entrar em contato com a Secretaria de Turismo, pra que você tenha uma autorização especial e tenha algumas regrinhas. Quando eu desci com as pessoas que tinham deficiência física, foi exigido dois guias, no mínimo, e também acompanhante, um parente, um irmão, alguém que tivesse força pra conseguir dar o apoio com os guias também. E dá pra fazer, Ricardo. É maravilhoso. E também tive outra experiência, que o rapaz, ele conseguia se locomover sozinho com o apoio dos braços, e ele não quis o apoio que ajudasse ele, porém, ele cumpriu toda a exigência. E ele foi descendo, ele tinha uma proteção nas mãos, aos poucos ali, e antes de ter a escadaria. Então, hoje já tem a escadaria. Eu posso dizer pra você que tem agora um pouco mais de condições pra descer com segurança. É, eu preciso voltar aí. O negócio já me chamaram de novo até. Eu vi, por exemplo, você passando os vídeos ali, negócio, aquela bicicleta aquática. Depois eu vou entrar em contato com a fabricante ali e ver uma bicicleta, adaptar uma bicicleta daquela. Interessante. Sim. E aí dá pra adaptar, né? Dá, dá, dá pra adaptar. O negócio é pensar ali, mas dá, dá sim. Dá pra fazer. Tudo dá pra se adaptar. O negócio, na verdade, é só pensar, né? Sim. E bonito tem muita coisa, né? Apesar de não ter visitado a Gruta do Lago Azul, eu fui a um monte de lugar, né? E ainda não conheci outros. Então, você não vai ficar sem fazer coisa, você acha que você não vai conseguir. Pra conseguir curtir tudo que bonito tem, o negócio precisa de muito tempo. É, nós falamos que o ideal é que a pessoa ficasse uns 15 dias, né? Como se fosse uma viagem internacional. É. Daria pra você fazer todas as categorias, né? Mas a gente pede que, no mínimo, quatro noites na cidade é o ideal pra que você conheça uma parte de bonito e fique com aquela vontade de retornar. Por exemplo, o Nascente Azul, que acabou de entrar aí, também é um passeio muito legal. E ele tem as suas trilhas adaptadas. Dá pra fazer a flutuação, dá pra ir com o deficiente físico até o ponto da sua nascente. E assim como outros passeios. Mas, Ricardo, fica o convite. Hoje eu tô aqui em Boston, Estados Unidos. Quem sabe em dezembro a gente se encontre bonito. Olha só, hein? Depois eu vou entrar em contato aí com você, porque achei demais aí sua apresentação. Negócio que você colocando, né? Imagens e vídeos aí, eu quero aprender também como faço. Ah, com certeza. Vou te chamar no reservado aí. Aí te falo. Beleza. Aqui a gente tá aprendendo, né? Na verdade, esse projeto chama Bonito Pantanal, uma viagem pra vida toda. Qual é o intuito desse projeto que a gente tá levando aqui? É trazer a história do nativo, do guia que começou lá do passeio de bote, que se tornou um guia de turismo. Ele tá na ponta, né? Ele tá ali representando a agência, o passeio, o próprio governo local. Então, qual é a história desse guia? Nessa semana a gente convidou alguns guias. Tem outros também pra se apresentarem. E nós vamos convidar alguns atrativos, alguns empreendimentos, como pousadas, restaurantes, pra gente bater um papo. Porque hoje o turista quer ver o que é de verdade, né? Porque fazer uma imagem dessa é lindo, maravilhoso. Mas o que tá por trás dela? Não são pessoas? Quem são as pessoas? Aham, claro. Então, esse é o nosso objetivo nessa época difícil pra todo mundo, né? Então, hoje eu tive notícia que alguns colegas querem sair do turismo, né? Por quê? Ficar no nosso. Mas nós estamos aqui, ó, viajando junto e trazendo essa maravilha do bonito Mato Grosso do Sul pra vocês. Eu que agradeço. Beleza. Muito obrigado. De nada, ó. Segue lá o Ricardo, o pessoal que tá aqui no meu Instagram. Pessoal do Ricardo, quer seguir o que você quer ver também? Segue ali pra você pegar todas as lives. Nós estamos fazendo live desde o sábado passado, dia 23, que foi a primeira com a Roberta Coelho, do Pantanal, da Fazenda São Francisco. E vamos finalizar, domingo que vem, a primeira sessão com o Hotel Marruá e o João, lá do Jardim Sub, tá? Escova Sub. E ele vai falar um pouco sobre o mergúrios, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Ricardo, obrigado mais uma vez e bom demais, gente. Obrigado a vocês. Obrigado pelo seu depoimento. Um abraço. Vamos voltar aqui com o Rogério. Um abraço. É isso aí, né, pessoal? Vocês viram que maravilha o Ricardo contou um pouco da sua experiência. Agora o Rogério vai contar uma outra experiência internacional. E eu tive o prazer de ser convidado por ele aí pra fazer parte. Rogério, tá por aí? Vamos chamar você aqui. Vamos lá. Rogério, aí... Conectando aqui. Manda o coraçãozinho. Manda o coração aí pros nossos convidados. Vocês que fazem essa festa. Vocês que fazem essa viagem acontecer de forma, assim, mágica. Tá bom? Rogério? O Rogério, chamando o Rogério aqui. Enquanto isso, quem entrou agora, coloca aí pra gente de onde você está falando, se você tem uma dúvida. Eu já vi que tem uma perguntinha aqui. Eu já vou iniciar. Vou pegar o Rogério de surpresa. Vamos chamar aqui de novo, Rogério. Tá? Cadê? Rogério, tenta me chamar, por favor. Ó, Iago Bernardo acabou de chegar. Nazilene tá por aí. Mayane. Roberta. De onde vocês são, pessoal? Olá. Chegou uns Instagram internacionais aqui também. Agora vai. Edna, seja bem-vinda. Rogério, tenta chamar aí, por favor. Olha que maravilha. Essas imagens aqui são muito bonitas, né? Enquanto isso, o Rogério tenta desconectar aqui. Aê, acho que agora vai. Aê, agora deu certo. Seja bem-vindo. Você viu que privilégio? Pois é, né? Estamos aqui entre profissionais do turismo, amigos. E agora tivemos falando aí, colocando na íntegra a pergunta do Rosivan, né? Nada melhor do que um profissional. Ricardo Shimozakaê é um amigo de muito tempo. Já trabalhamos junto no turismo. Tivemos ele aqui como o nosso visitante, com um olhar técnico, com um olhar clínico. Então, além do mais, é o nosso professor. Obrigado, Ricardo, aí pela sua disponibilidade. A gente nem sabia se o Ricardo estava disponível aí. Então, ele aceitou o convite. Maravilha. O importante é isso. É a boa vontade e a vontade de colaborar e contribuir. Cícero. Sim. Você falou que tem uma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Será que eu ouço? Bom, eu tinha feito essa pergunta sobre turismo adaptado, né? Então, você mostrou ali que o passeio de bote tem uma adaptação. E você ia entrar agora na Marilhinho, né? Que ela chama. Maria Odília, inclusive, é uma das pessoas que veio para passear em Bonito, para conhecer Bonito. Ela trabalha em uma das maiores empresas de turismo adaptado do mundo, que fica na França. E ela tem nada mais do que o olhar dela clínico e próprio para poder fazer as avaliações. Ela esteve em Bonito também para conhecer. E a limitação da Maria Odília física também, ela tem uma tetraplegia, ela tem limitação nos membros inferiores e superiores. Mas isso não impediu a Maria Odília de fazer os passeios, Cícero. Tem. Aquele mesmo passeio que nós fazemos, qualquer pessoa faz, claro, criança acima de cinco anos, né? Ela também curtiu, compartilhou. Nesse mesmo cachoeira que a gente viu o Ricardo, olha só que legal. Se divertindo, gritando. Não é porque a água era gelada não, viu? É muita emoção. E mais um, mais uma atividade que também eu pude compartilhar contigo, né? Atender a Maria Odília aqui em Bonito. Eu já comentei numa outra apresentação anterior, Maria Odília, com uma limitação tetra, sem poder movimentar os seus quatro membros, superiores e inferiores, ela fez conosco flutuação. Fez o passeio do bote no Rio Formoso, flutuação, cachoeira. Fez tudo que tinha direito. Exatamente. Fez tudo que tinha direito. Então eu quero de novo reforçar para vocês que Bonito tem esse diferencial. É como o Ricardo falou, você pode ter rampa em tudo que é estrutura. Você pode ter os melhores equipamentos de segurança ou de acessibilidade. Mas se você não tiver guias que trabalham com amor, com coração, que fazem todos... Treinados, né? Treinados, treinados na comunicação, treinados no jeito de lidar. E isso, acima de tudo, boa vontade de fazer com amor. Isso é o grande diferencial. Eu estive ouvindo outro dia numa live do Ricardo, ele comentando sobre isso. E o grande diferencial de Bonito está no profissional. Isso é muito bom. Agradecemos a todos os empresários que, de uma forma ou de outra, eles tentam se adaptar e que passam os empreendimentos. Mas, em especial, aqui, meu agradecimento a quem está na ponta ali, que são os guias, que são os condutores aí que fazem essa atividade acontecer. Então, vocês viram aí mais uma pessoa com limitações, fazendo o passeio, curtindo, se divertindo. Tem N exemplos, mas a gente não pode falar sobre tudo porque o passeio continua. Tem. 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 Não tem. Um. Dois. Dois. Aê, garoto. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá dar! Dá boa trabalho pra mim. É mais de como você, quem está me auxiliando a se sentir melhor, a coisa é deixar a cadeira inclinada para trás, você pode ir com a cadeira inclinada para trás, vindo de ré ou de frente, a direção como você vai não é o mais importante. E aí E aí E aí Abertura Abertura